Fala galera aqui quem fala é o João Pedro trazendo mais vídeo galera está aqui no blog só tá aqui com o dragão Wendê e aí galerinha do YouTube esse mapa que é do menin simulator simulador de minerador aqui cara e agora é o amigo do dragão aqui conversando cara galera esse jogo é só para minerar lá ó o Aldo sabia que tinha ilha privada aqui eu vou pular aqui no buraco vocês vão aqui cavando no final da festa segundo canal galera a gente joga esse jogo aqui eu fiquei todo lindão com azul inteiro aqui aí eu comprei outros avatar experimentos ali galera o próximo vídeo vai ser um avizinho um aviso rapidinho próximo vídeo ou vai ser o blocos musical não sei não eu não sei se vai vai ser que vai chorar afinal o cara atrapalhando aqui sai 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 pegue pegue pronto saiu cara ah não mano o cara tá me seguindo mano o cara tá me seguindo aqui que porcaria mano tô aqui é um buraco que porcaria mano que é uma mochila nova que é uma mochila nova quelä Chronução conheço parece que é um gafo mano que é uma mochila nova que é um gasto High School que ela é uma mochila ó pra何 E a leninha vou dar paz a se na edição enche aqui, voto já. Galera voltei, agora vamo lá comprar uma nova picareta. Deixa eu ver aqui, tenta de novo. Caraca mano, quanta picareta aqui. É essa aqui que eu vou ter agora, galera. Pronto. Meu Deus. Quanto fogo que é isso? Agora vamo experimentar isso, cara. Agora minha picareta é um gafo, galera. É um gafo. Ah não. Que bizarro, cara. Meu Deus. O cara tem uma bomba nuclear aqui. Eita caramba. Galera, até que essa picareta aqui de gafo é... Médio. Médio. Tá muito rápido. Dá um picareta, eu comprei uma bomba nuclear com o outro. Também já volto. Tá bom. Uau galera, já to com o meu de dinheiro, já tá. Vamo lá galera. Última vez aqui. Aí pronto. Ae. Mano. O GG tá perguntando o que eu vou comer, mano. Meu Deus. Eu comi tapioca. Pronto, eu disse. Eu comi tapioca. No jantar. É. Tá pra comer pizza no jantar isso aqui. Não tomei. Pronto galera. Então galera. Galera, esse foi o vídeo. Então se vocês gostaram. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal aqui pra assistir o vídeo com a Xonhali. Tchau. E até a próxima galera. Fuuuui. 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 Tchau.